Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, agora eu sei o nome dessa planta, tá? É Falsa Érica. Eu pesquisei, eu descobri o nome dela. O nome dela é Falsa Érica e olha só que incrível, gente. Ela caiu todas as folhas. Tava linda, linda. Com muitas flores, né? Eu fiz o vídeo. Com muitas flores, com muitas folhas. Estava uma coisa linda. E de repente, não sei se eu deixei ela dentro de casa, depois eu coloquei ela no sol. Não sei se foi isso. Fiz até uma mudinha dela, ó. Isso aqui foi uma mudinha que eu fiz. Não sei se tá vivo, não sei se tá morrendo. Mas, vamos ver aí, né? E olha só, vou mostrar agora pra vocês como ela era, tá? E olha só agora como está. Vamos aguardar aí. Hoje é dia 2 de setembro. Tem aqui algumas folhinhas. Falei que não tinha nenhuma, mas tô vendo aqui que tem agora, ó. Vamos aí ver, né? Vou botar ela pra dentro de novo, gente. Botar ela na janela, na sombra. Mudei e deixei bem molhadinha, que eu descobri que ela gosta de água. Eu vou botar ela na janela e vou aguardar aí. Olha a mudinha aqui. Oi, gente. Olha aí, 30 dias depois. Graças a Deus, o meu pé de Érica, falsa, falsa Érica, tá reagindo. Olha como tá lindinho. Olha, cheio de folhinhas, né? Graças a Deus, tá aí reagindo. Agora falta aparecer aí as flores, né? Tá faltando as flores. Mas o importante é que ele reagiu, porque tava daquele jeito, gente. Eu fiquei com muito medo de perder meu pezinho de planta, mas graças a Deus ele reagiu. Eu não sei se ele é assim mesmo, se tem tempos que ele seca, fica todo seco, depois brota de novo, igual a coroa imperial, ela é assim, né? Ela seca, fica aquela batata, só a batata e depois ela volta. Eu não sei se ele é assim também, né? Se você sabe, me ajuda aí. Cuidado do meu pezinho, tá bom? O pezinho de falsa Érica. Vamos aguardar aí as flores, né, gente? Gente, um mês e 22 dias depois, né? Do início desse vídeo, ela se recuperou sim, gente. Graças a Deus. Eu não sei o que eu fiz com ela, porque ela ficou daquele jeito. Mas olha só, já tem uns galinhos secos aqui. Eu acho que esses não voltam a florescer, não, né? Mas ela se recuperou bem, olha. Tá linda a minha falsa Érica. Bem brilhosa. Olha só. Gente, lindinha. E graças a Deus que eu não perdi ela. Tá aqui, ó. Agora, o galinho, o galinho continua aqui. Deixa eu tirar esse aqui, é o matinho. Ele tá aqui, gente, ó. Deixei ele aí, não mexi. Vai que de repente, né? Ele faça igual este aqui. Encha de folhas e flores. Então tá aí. Deu certo sim. Tá aqui. Belíssima. E você que conhece essa plantinha. Gente que sabe como cuidar, me ajuda aí, né? Me ajude aí com a minha plantinha. Porque quase eu perdi ela. Então, Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Vinte e dois dias depois. Está assim. Linda. Deus abençoe.